Bora então, mais uma missãozinha de Far Cry 3, vamos lá então, tô chegando aqui no local, o nome da missão é Ling Kong, Ling Kong Presumo, aqui ó, Ling Kong Presumo, alguma coisa a ver com chinês, tô achando, pelo nome né, que é isso, deixa eu dar um pulo aqui, esse cara já tá aqui de novo, nossa, de novo aqui, um baita buracão ali pra baixo, olha, mais uma historinha, chato pra caramba, Tá, palpite é que seja aqui, palpite é que seja aqui, Só pegar os negócios aqui, Ah, você é doido, Olha o tamanho disso, cara, Vamos ver, joga uma bomba aqui pra ver, joga a bomba e pula atrás, olha isso, nossa mano, é um baita buracão aqui, ó, tem uma saída ali no fundo, hein, nossa mano, tem tipo uma... Não, é nem ferrando que eu vou lá, parece que eu tô vendo treco preto ali já mexendo, sai fora, vamos sair dessa água, Aqui, Você é doido, mano, Agora tem um jacaré aqui, é dois palitos, Vamos ver, opa, Mas tem continuação pra cá, ó, e tem uma relíquia pra cá, hein, E as macumbas começando já, ó, E o caramba, Peguei, Sai fora daqui, rapaz, É muito escuro aqui dentro, mano, Beleza, Até aqui pra essa arma aqui, Uns cogumelosinho, Opa, Hum, tem cachorro, Ah, é lá fora, eu acho, né, Acho que é lá fora ou aqui, não sei, É aqui, é aqui mesmo, tô ouvindo som, Tem som de voz agora, Dá pra subir aqui? Ah, o som é aqui mesmo, Nossa, Nossa, olha isso, mano, Interessante, Ah, de novo esse cara, mano. Chato pra caramba. Cadê esse cachorro, mano? Não, não mata não, você acha? É um cachorro caído lá embaixo. Beleza. É um cachorro meio chatinho, tem, hein? Nossa, mano, olha isso. Ah, viado. Pronto. Vou pegar mais uma bombinha ali. Tem que descer aqui, mano. Cadê os cachorros que eu não vejo, mano? Só os flatidos. Só os flatidos, mas o cachorro aqui é bom nada. Beleza. Nossa, quanta munição. Não é possível, esse cachorro tá bugado em algum lugar, mano. Parece ácido. Definitivamente não vai lá. Parece ácido? Ah, é meio complicado aqui. Pô, ácido, mano. Não, mentira. Não é ácido nada. Esse negócio jogando pra cima, será que é ácido? Se for, essa ilha é tudo, mano. Isso aqui é ilha de Lost. Pendo que eu vi aí a série. Muito boa, por sinal. Tá um pouco confusa também, né? Tá, essa água que é ácida. Então a gente não pode, né? Ah, bosta, velho. Que doideira, mano. Olha isso. Onde que eu fui meter aqui? Beleza. Olha os caras lá. Beleza. Correu, né? Pronto. Vamos sair fora daqui logo. Cheio de ácido o negócio. Oh, por aí. Pegou a água que tem que ir embora. Eu o encontrei! Essa é uma boa espalha. A mesma porta da última vez. Não, tá de boa. Uau, esse lugar é enorme. O pão é tostado. Tem que ter outro caminho. Mano, o pão é sofrido. Isso, ou eu tenho uma boa BO. Fiquei para cá, né? Tudo isso para pegar uma faca velha, né? Nossa, tanta faca boa por aí, mano. Ah! É, mas não veio há séculos e o fogo está aceso, né? Vamos só ver. Girou. Abriu. Tem cobra por aqui. Tem cobra por aqui. É cobra ou largato? Ah, largatão. Ele nós resolve, né? O problema é cobra, que nós não vê. Será que vai ter outro? Talvez tenha até outro. Não só outro, como tem dois aqui. Esse cara foi muito louco. Beleza. Por favor, por favor, por favor, deixe-me alcançar. Aqui você está. Tudo bem! Por favor, por favor, deixe-me alcançar. Vamos lá. Vai, cara! Passa logo! Ah, vou morrer, mano. Estou até vendo já! Nossa senhora! Achei que ia até estar melhor agora, mano. Caraca, velho! Olha, ligando aí, ó. Encontra ele na minha casa? Hã. Deixa eu brincar um pouco com essa faca aqui, né? Reunião, reunião, infeliz. Essa aí é coisa pra outro vídeo, né? Olha aí, tem um avião caído aqui, ó. Tem um aviãozinho caído aqui, ó. Cheio dos spoilers aqui. Acho que alguém meio que construiu um... Tentou morar aqui, né? Opa. Acho que não tentou morar nada. Como é que tem um avião caído aqui? Tem. Tchau, mano. Valeu. Nossa, nunca tinha visto, mano. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente.